Exatamente, exatamente. Isso é que é, isso é que é. Olha, tu estás ansioso por ver o concerto logo à noite? Eu estou ansioso, é Pedro Brunhosa, vai ser ótimo aqui. Estamos então nas festas de Oeiras e também um evento muito importante que acontece aqui em Oeiras é o Eco Rally. Eco Rally porquê? É estranho, não é? É estranho não, é novo. Eu estava a te saber porque é um Rally sustentável. Exatamente, é uma competição que é sustentável e para isso temos aqui dois convidados. O Luís Filipe Brito que é da organização do Eco Rally e temos aqui um piloto, é verdade. Temos o Henrique Sanchez que é da Associação de Carros Elétricos, não é? Muito bem, então talvez seja mãe a começar aqui por... Eu depois venho aqui. Eu vou lhe perguntar, afinal o que é que é este Eco Rally? O EIRAS Eco Rally é uma prova da Federação Internacional de Automóvel em que em Portugal, começámos em 2018, trouxemos esta prova para Portugal, foi um grande desafio juntamente com... Uma prova internacional. Uma prova internacional, contá-lo com o campeonato da Federação Internacional de Automóvel e que trouxemos. O EIRAS foi o município que nos abraçou o projeto e que temos, com todo o orgulho, temos esta prova em Portugal com concorrentes estrangeiros e também, felizmente, também com concorrentes portugueses. Muito bem. E, portanto, ele é Eco Rally porque ainda não é essa parte que eu gostava de perceber. Porque é exclusivo dos automóveis elétricos, portanto é uma prova de regularidade para automóveis elétricos em que vão ter uma prova num conceito de velocidade, mas, acima de tudo, de regularidade, em que vão estar cá grandes especialistas, um pouco por toda a Europa, vão estar cá a disputar esta prova, exclusivamente em automóveis elétricos. Sabe, eu tenho muito medo dos automóveis elétricos que eles não fazem para nós. Olha ali! Como é que era isso que eu tinha de dizer? Olha o que apareceu ali! Olha aqui! Está tudo bem? Queres lá aí, Vanessa? Já lá vou, então falas com o Henrique. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Então falas-te com o Henrique que eu vou... Não, 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 é melhor não! Esquece, esquece! Esquece, esquece! Porque eu pôs Chico sem... Não, 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 não! Pois eu pôs Chico sem... Isso é elétrico? É elétrico! Espetacular! Não é o máximo! Venha para aqui Henrique! Mas explique-me só uma coisa, Luís. Estes competem com estes? Não! São provas diferentes, não é? Os carros! São os automóveis a participar, são automóveis como este, de várias marcas, como o Tesla, que aqui está. O cart não será, será alguma animação que iremos ter no Expo Eco que iremos ter a decorrer nos Jardins do Palácio, onde irá haver também uma animação e que desde já convidamos... Que é, diga as datas! As datas! Dia 7, 8 e 9 e a partir do dia 7 iremos ter alguma animação até e explorando um bocadinho esta questão do automóvel elétrico vamos ter vários expositores, vamos ter cartes elétricos para crianças poderem andar... Para experimentarem! Para poderem experimentar! Espetacular! Vão ter uma experiência muito interessante para além da prova desportiva e que irá haver, uma prova de regularidade. Que é esta que eu agora vou falar com o Henrique. 7, 8 e 9, portanto o próximo fim de semana sendo que 7 é feriado de Oeiras e começa logo assim em festa. Nós vamos estar em Cabo Verde! Nós vamos para Cabo Verde! Nós vamos para Cabo Verde! Começamos com uma associação de utilizadores de VIX elétricos no Eco Rally. Foi a primeira edição. Entramos com 3 equipas. Este ano vamos entrar com 10 equipas. Antes de lhe perguntar sobre a equipa mesmo e sobre a prova em si, como é que é para quem nunca experimentou guiar um veículo elétrico? É uma experiência inolvidável. Um lado estava há bocado a dizer que tenho medo dos carros elétricos. Não é ter medo. Eu tenho carros elétricos. Não é verdade que são silenciosos! Não, não é por isso. É o grande mérito que tem os carros é que não poluem. Não, eu sei, mas eu tenho medo porque é assim. Eu vou na rua e nós estamos habituados a ouvir os carros, não é? E depois de repente vou atravessar ou qualquer coisa. Ai, que lá vem um carro elétrico! Mas a responsabilidade é do condutor. Mas também é verdade. Mas é uma experiência diferente. Vai ser incrível. Eu desde 2011 que só tenho carro elétrico. 2011? 2011. Já há 8 anos quase. E em minha casa desde 2015 que já só há carros 100% elétricos. Isso é incrível! Apesar de entrarmos no Eco Rally, este ano vamos repetir a experiência, porque apesar do nome Rally, não é de facto um Rally. As pessoas não se assustem. É uma corrida assim, senhor. É uma prova de regularidade. Aliás, é mais penalizado quem chega antes do tempo do que quem chega depois do tempo. Olha que bem! O que se pretende é de facto um passeio com carros perfeitamente normais do nosso dia-a-dia. Não tem nada modificado. É o carro que eu uso no meu dia-a-dia, onde vou entrar e é um passeio a dois locais fantásticos. E qual é o percurso? Serra de Sintra e Serra da Arrábida. Há classificativas na Serra da Arrábida, no sábado e no domingo na Serra de Sintra. Muito bem! As classificativas que já foram também rainha noutras provas, como o Rally de Portugal na Serra de Sintra. Muito bem! Obrigada Henrique! Tem aqui um belo, o seu belo. Ora, eu gostava que mostrasse ali daquele lado, talvez fosse possível a um dos nossos câmaras, mostrar uma coisa aqui deste lado que diz... O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é 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 que... Quer ver... Quer ver o motor do carro? Claro, mostra lá o motor do carro já agora! Já agora! Mas a gente tem que ir a... Como é que é que é que está a fazer? Está a fazer no telemóvel? Está a abertar... Mostra lá para ali! Esta é a chave do meu carro! Esperai, espera ai! Vamos virar para alá! Esta é a chave do meu carro! Não é possível! Está aberto o motor! E aiiiii.... Não posso!!! Venha para aqui, venha! Ahhhh... mas estão no eixo, um no eixo dianteiro o outro no eixo traseiro portanto todo o carro não tem a única coisa que eu aqui posso mexer é pôr o líquido do para-brisas bem, é a primeira vez que eu vejo um carro primeira vez que eu vejo um carro sem motor espetacular posso pedir para o Natal? já fiz anos? obrigado, Eric venha para aqui só porque as câmaras estão a ver deste lado desculpa, queria só referir duas provas que serão interessantes para o público quer na sexta-feira que será uma street stage aqui na Avenida da República onde a partir das 17 horas irá haver uma prova que vão estar estes veículos a fazer uma prova de ruralidade aqui na Avenida da República aqui em Oeiras e portanto será um fantástico espetáculo assim como também no domingo na Avenida Marginal também vamos ter a Power Stage que irá ser o encerramento pois irá encerrar também com o evento aqui também em Oeiras na Marginal e que é uma oportunidade fantástica também a partir das 12h30 aqui na Marginal poder ver estes automóveis e ver as suas potencialidades porque apesar de tudo eles têm enormes potencialidades Obrigada Luís Obrigada Henrique Ora então bem estou completamente Olha eu estou passando isto é maravilhoso maravilhoso mesmo Obrigada Luís Obrigada Luís Obrigada Luís Obrigada Luís